Quando eu chego, já tá com esse panelão lá em cima do fogão de lenha, pronto, pra descer lá pra baixo. Mas eu queria que a senhora desse um pouquinho de uma aula pra essa turma que não conhece muito isso daqui, porque a gente tava falando mais cedo sobre as qualidades de orapranópolis. A flor de orapranópolis, tem quantas qualidades que tem? Essa daqui dá uma flor, parece uma rosa. O que dá a flor, o que eu conheço mesmo, é essa daqui, que é aquele que é lá, você tem um, o que eu falei com você que é o orapranópolis do reino, ele dá uns botãozinhos, uma flor, uma gracinha, um cacho grande. É um baixinho, né, que a senhora falou? Ele é baixinho. E é mais suculento, né? É, ele é muito gostoso, né? Minha avó fala que ela é o orapranópolis do reino. Muito bom. E tem um da Megui, que é o pessoal dele aqui desse que a senhora tava falando. E tem um que é da florzinha branca também, que é outra espécie. É, aquele da florzinha branca é outra espécie, porque lá aquele é o mais gostoso. É um de árvore? Não, exato. Esse aqui que é o de árvore, né? Esse que é o de árvore. Essa árvore de atrás, né? É. Essa daqui. Esse aí é o de árvore. O outro tem a florzinha branca, que é o mais gostoso, o melhor que tem. E tem esse do reino também, que muita gente chama ele de bunda mole. Ah, é? É. Por quê? Eu não sei. Ele fala que é bunda mole, que é o nome dele. A senhora faz quantas refeições aqui no restaurante da senhora aqui? Porque vem muitos de pelo, vem gente de todo canto pra fazer isso. É uma média, mais ou menos, mil, mil e tantas refeições por final de semana. O que a senhora vai fazer pra mim? Ela vai pra nós com a costelinha. Com a costelinha? É. Maravilha. Antes da gente ir pro fogão, eu queria que a senhora contasse a história dessa casa aqui, que a senhora me contou. Ah, essa casa nós já vinham pra ir, já compramos ela, já veio, já toda acabada. Era seis com... Tinha uma pessoa que morava aqui que vendeu pra vocês? Tinha uma pessoa que morava aqui, vendeu pra outras pessoas, de outras que passou pra nós. E essa dona que morava aqui, tava muito ruim de cama quando eu vim pra aqui. Ela tava com 90 anos. E ela foi... Isso há 60 anos atrás. Eu fui na casa dela pra passar uma noite com ela, que tava muito ruimzinha. Ela tava contando, ah, minha filha, aquela casa, tem muita história pra contar naquela casa que a senhora tá morando nela. Quando minha mãe morava lá, dá um perno, segundo, pernoitou uma noite lá. Ele tinha ganhado de sabaracha, não foi bem recebido lá na cidade. Eles fizeram umas costinas pretas nas janelas pra ele. Eu não sei o que é que foi, ele correu pra cá e a minha mãe deu ela pausada aí e passou a noite aí. Foi lá dentro do guarda-roupa, tirou o jarro e a bacia, assim, isso aqui foi... O Dom Pedro lavou o rosto de manhã, que a minha mãe pôs pra ele. E a candeia, que era o meu, ela nunca deixou de se poder, toda a vida guardadinha. Que delícia. Eu ficaria aqui o resto da tarde, até o sol se pôr aqui. Mas a gente tem que cozinhar, né, Domana? O programa é de gastronomia, mas hoje eu tô falando com esse prazer de estar falando com essa senhora. Falando de gente, que é o nosso maior patrimônio que a gente tem. Gente que tá ligado à cozinha, à nossa história, às nossas tradições, como a senhora, Dom Maria. Muito obrigada. É um orgulho muito grande estar aqui com a senhora. É um prazer enorme. É um prazer todo meu, né? E a senhora é mais uma ídola da gente. A gente que ama a gastronomia, ama a história de Minas Gerais. A senhora é um exemplo vivo da força do mineiro, né? Quando eu falo com a comida do mato, é, são os guisados do mato. Meu pai gostava demais, né, dessas coisas. Então, eu falei pra cá, hoje faz um guisadinho disso pra mim, daquilo. Cada dia eu falava que queria uma coisa. Era berdoega, picão, tudo eu ficava fazendo aqueles guisados, um brilho de banana. Eu fazia e comia e gostava também. Eu sempre falava com o meu marido, eu ainda vou pôr um restaurante pra mim, pra mim fazer essas coisas com a comida da roça, que o meu papai gostava. Então, eu trabalhava num restaurante, eu digo assim, nem de jeito nenhum. Mulher e mulher dentro de casa, cuidando do marido e dos filhos. Aí, nunca nenhum. Quando ele morreu, eu comecei a fazer as comidas aqui dentro de casa. Às vezes, pessoas mais de idade iam fazer aniversário. Aniversário que eu ia fazer o do marido, faz uma canção aí pra nós com a costelinha, não tem? Lê, Iangu. Eu fazia. Nisso, eles me incentivaram pra pôr o restaurante e acabou eu pôr no restaurante. Foi nesse dia que o Wanderlei me incentivou. Pô, eu vou ajudar a senhora, vou mandar os turistas pra cá. E eu resolvi, porque a fuladeira deu muito certo, a vida da gente melhorou muito. Quer dizer que você faz de um jeito diferente? É diferente. É mais fácil pra não babar. Isso é óleo ou é banho? É gordura de tossinho. Gordura de tossinho? É a melhor que tem pra ele fazer, olha pra nós, que tem gordura de tossinho. Agora, tempera a gosto. Então, é tempera a gosto. Aí, sal. Aí, sal. Não, pra ficar salgada, mas eu quero ver ela. Agora, pode pôr a hora pra nós, porque eu não aguardo pôr a água. Ah, vou pôr a água. Pra ficar bem feliz. Tá mais de água, não tá vendo? Só faz com o diferente dos outros. Quiaba, eu faço assim. Quiaba assim também? Por quê? Não baba? Pra não babar. Olha só, cada um com o seu segredo, né? Já picada, já tá picada, faz. Vou levar pra senhora. Com mais um pouquinho de água. Aí, você vai botando água, mexe um pouquinho na água quente? O quê? Aperta a costelinha? Não, eu frito pra ela e põe um pouquinho de água pra ela ficar macia e guarda. E guarda, deixa a pré-pronta. E aí, assim, eu faço, eu faço, quando eu vou fazer o Olapunópolis pra, pro festival, eu vou fazer muito, eu faço um caldeirão grandão, cheio de Olapunópolis puro. E faço as carnes todas. E pra me mandar lá pro restaurante, cada um eu ponho numa panela com a sua carne. Pra fazer mais fácil, né? Os chefes hoje chamam eles de mise en place. Deixa tudo semi-pronto. Deixa tudo pronto. Estava me divertindo com Dona Maria, no fogão a lenha, onde ela me mostrou como prepara a sua deliciosa costelinha com orapunópolis. Ela já deixa a carne semi-pronta e, pra finalizar, mistura com orapunópolis antes de servir pros seus clientes. Que coisa. E não baba mesmo, não, né, Dona Maria? Não baba, não, é. Tá sem pé. Pode dar um babinho, mas dá uma feirinha cá. Baba assim, que é feia aí, ó. É, não tá vendo baba, eu não tô vendo a baba aí. É. E aí, temperinho? Tempeito. Tá mais ou menos? Tá bom. Tá ótimo. Que beleza, hein? E aqui, ó, que agora sai com a rola, né, vô? Agora eu vou chamar sua filha pra fazer um negócio pra nós. A Nidinha, né? É. E foi aí que encontrei outra joia daquele lugar, a filha da Dona Maria. Um pouquinho até chegar, chamo ela. Cadê a Nidinha? Vem cá, Nidinha. Olha aí. Olha quem que eu chamei aqui agora pra cozinhar junto com a mãe dela. É Nidinha. Você cozinha mais doce, né, Nidinha? Vem cá, pode botar a panela aqui. Você cozinha mais é doce. É. Ela então não quis cozinhar as comidas salgadas, não é? É também o meu artesanato. Eu passei os artesanatos pra ela, que eu não tava dando conta, e agora ela foi inventando mais coisas. Somente é a inventação dela. Agora, vocês não sabem o que a Nidinha vai fazer pra nós aqui. Inacreditável. Vai fazer um sorvete de hora pra nós. Ela não vai fazer o sorvete, mas ela vai mostrar como é que é o processo pra começar a fazer o sorvete. Nidinha, como é que é isso do sorvete? Você coloca pra esquentar na panela? O sorvete, depois das folhas já lavadas, eu ponho a panela do fundo mais ou menos grosso, né, porque senão quebra. Sim. Com um pouquinho de fogo, tem que tirar um pouco de fogo pra ficar mais um calor da brasa. Sim. Você joga a folha aqui. Sem nada? Sem nada. Nada. É que você tem que ir só mexendo, porque se largar de mexer um pouquinho, ela queima. Aí vai só mexendo, só mexendo. Aí ela, murchando, tá pronta? Murchando, quando ela ficar murcha, porque ela tá até escurecendo, aí é só jogar o açúcar em cima, num copo de água e deixar cozinhar pra pegar o sabor. Ah, então você murcha, deixa desidratar. É. Desidratou, você aproveita no próprio fogo, você joga açúcar. No próprio panela, eu jogo açúcar. Aí mexo um pouco com o açúcar. Agora, com o açúcar começar a derreter, eu jogo açúcar. Um copo de água. E aí deixa virar aquele caramelinho. Depois você cozinhar ali uns 10 minutos, que eu vou pegar bem o sabor do orafronópolis. E aí, você pode, depois você dá a receita pra gente, pra gente colocar. Vou colocar no site a receita pra todo mundo saber como é que faz isso. Agora eu quero saber se faz sorvete bom igual você. É, mas depois você vai lá experimentar. E aí tá pronto, você deixa reservado. É o caramelo pra fazer o sorvete. E aí depois, junto com outros ingredientes... Aí, só alegria. Gente, e outra coisa interessante. Eu tô com um livro aqui do outro filho da Dó Maria, o Silas, que é um poeta. A Nidinha também escreve. A família inteira de artistas, artistas de fogão. E a sensibilidade pra tirar esse outro sabor aqui do orafronópolis, né? O sabor da poesia, né, Nidinha? É. Você também escreve, né? Eu gosto. Agora não tô tendo muito tempo não, mas quando eu tenho, eu escrevo. Então vamos lá pra você contar pras crianças. Obrigado, viu? Vamos lá? Vamos lá, Dó Maria? Então vamos. Obrigado, viu, Nidinha? Ela já murchou bem, né? Antes de começar a experimentar e mostrar pra vocês o sorvete do orafronópolis, que a Nidinha tá preparando, que mostrou pra gente lá no fogão a desidratação do orafronópolis, vou contar pra vocês e mostrar uma coisa muito interessante. É o trabalho que ela faz com as crianças aqui de Pompéu e de Sabará. Nidinha, conta pra gente como é que é esse trabalho. O que você faz e como é que é isso? Esse trabalho é um projeto do governo pra mostrar o orafronópolis como patrimônio daqui de Sabará, né? E principalmente do Pompéu, que o festival acontece aqui. Aí cada semana vem uma turma de crianças de uma escola. E quanto tempo você já tá fazendo isso? Ah, tem dois meses. E você apresenta o sorvete? É. Aí eu vou explicar pra eles como que faz o sorvete, tudo. Depois faz. Quer experimentar? Todo mundo quer, né? O orafronópolis fazia só com frango, né? Com costelinha, com carne moída. Aí um dia veio uma criança aqui e falou assim, Oh, por que eu tinha? Por que você não faz um doce? Aí eu falei assim, doce de orafronópolis? Aí mateca eu tentei. Tentei, mas não deu certo. Aí eu fiquei dormindo, fiquei pensando, pensando, você vai quitar um sorvete. Aí o primeiro sorvete que eu fiz ficou ruim, ficou tudo babando, assim, babando, ficou muito ruim. Aí quando foi lá pra décima vez, aí eu acertei. Eu fui acertando, acertando e hoje todo mundo gosta. A nutricionista já falou que ele tem muito nutriente. Tanto que tem pai que vem aqui todo domingo, às vezes só pra trazer criança, pra tomar um pouco de sorvete de orafronópolis. Agora pra nós é bom pra quê? Pra saúde e pro crescimento. E bom pro coração. Ah, é? Por quê? É por causa que ele tem muita vitamina. Muito feio, é igual feijão. Sabia disso? É bom pra anemia, né? Tem muita vitamina. E aí eu fiz hoje pra você experimentar. Ela fez esse tomate tão gostoso que ela também merece, hein? Ah, muito feio. É um sorvete, eu vou te dizer. É um sorvete, eu vou te dizer. É um sorvete. 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 Legenda Adriana Zanotto